Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe, Agar, era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência muito numerosa, mesmo ele já tendo idade avançada. Mas Sara era estéreo e, conforme o costume de sua época, ela ofereceu a Agar, sua serva, a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. E é dessa forma que a história bíblica de Ismael começa. E neste vídeo, nós entenderemos quem de fato foi Ismael de acordo com a Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite, inscreva-se agora, ative também todas as notificações e vamos para o vídeo. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. E à luz dos textos bíblicos, nós podemos entender que Abraão amava Ismael e até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando Ismael tinha cerca de 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião já tinha 99 anos. E mais uma vez, Deus prometeu que daria a Abraão um descendente de sua própria esposa, Sara. E Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal de sua aliança. E como Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam circuncidar seus jovens com essa mesma idade. Depois, passado cerca de um ano, Isaac nasceu. E o nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. O texto bíblico diz que, depois de engravidar, Agar desprezou Sara. E nesse ponto, Agar estava completamente errada, porque, de acordo com as leis da época, uma escrava fértil jamais podia fazer oposição à esposa estéreo. Caso isso acontecesse, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o herdeiro da família podia ser rebaixada à condição de escrava comum. Então, segundo esse costume, Sara tinha o direito de afligir Agar por causa de seu desprezo. Seja como for, Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara. Mas no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi também no deserto que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre seria chamado de Ismael. Por isso, o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 16 e versículo 11. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaac foi desmamado. Na festa de desmame de Isaac, Ismael acabou zombando de Isaac. E Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, conforme nós lemos no capítulo 21 do livro de Gênesis. Só que esse pedido de Sara contrariava os costumes da época. Afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era filho legítimo não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos muito extremos, o filho de um senhor com uma serva até podia ser rebaixado de posição dentro do núcleo familiar, mas jamais ele podia ser expulso. Então, obviamente, tudo isso causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus, mais uma vez, falou com o patriarca de Israel e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Isaac. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico não fornece os detalhes sobre tudo o que envolveu e motivou o pedido de Sara pela expulsão de Ismael e Agar. Mas parece que, mais do que algo específico que Ismael tenha feito, Sara o enxergava como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Então, após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas num determinado momento, a água acabou e eles pensaram que morreriam. A Bíblia diz, inclusive, que naquele momento, Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer. Nesse ponto, é comum as pessoas imaginarem que, àquela altura, Ismael era um menino bem pequeno, mas, muito provavelmente, ele já era um adolescente com a idade de cerca de 16 anos. E ainda no capítulo 21 do livro de Gênesis, nós lemos que Deus socorreu os dois, a Agar e a Ismael. E, mais uma vez, ele renovou sua promessa de que faria de Ismael um homem muito próspero. Ismael, então, foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Paran. E, embora Isaac tenha ficado como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão fora de seu casamento com Sara foram beneficiados por ele, conforme nós lemos no capítulo 25 do livro de Gênesis. Isso significa que tanto o filho de Agar, o Ismael, quanto os filhos de Quetura, todos receberam bens materiais da parte do patriarca. E, embora tenha havido aquele desentendimento entre Ismael, Isaac, Agar e Sara, depois de adultos, a Bíblia não registra mais nenhum desentendimento entre Ismael e Isaac. Inclusive, os dois aparecem no texto bíblico de Gênesis, no capítulo 25, como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macbela. A Bíblia conclui a história de Ismael informando que ele se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha. E Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, à luz dos capítulos 28 e 36 do livro de Gênesis, nós podemos entender que a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaac. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis, capítulo 25, entre os versículos 13 e 15. E a maioria desses nomes é mencionada em outras passagens bíblicas como famílias tribais de certa influência na época. Inclusive, os descendentes de Ismael geralmente são identificados na Bíblia como ismaelitas. Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. A Bíblia ainda diz no capítulo 25 do livro de Gênesis que Ismael morreu com a idade de 137 anos, mas ela não informa onde ele foi sepultado, embora a tradição muçulmana afirme que ele foi sepultado em Meca. Por fim, no Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo. No capítulo 4 de sua Carta aos Gálatas, Paulo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam os crentes gentios, aqueles que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Com o tempo, o nome Ismael se tornou relativamente comum. Por isso, outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo nome de Ismael. Havia, por exemplo, um descendente do rei Saúl e do príncipe Jônatas que se chamava Ismael. Havia também um alto oficial durante o reinado do rei Josafá e o filho de um sacerdote do tempo de Esdras. Mas, dentre todas as pessoas mencionadas, além do filho de Agar, a mais conhecida delas foi o filho de Netanias, que era membro da casa real de Davi. Isso porque, durante a época da opressão dos babilônios contra os judeus, foi esse Ismael que matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Conforme nós lemos no 2º Livro dos Reis, no capítulo 25 e também no livro do profeta Jeremias, entre os capítulos 40 e 41. Então, para concluir o nosso estudo sobre a história de Ismael na Bíblia, podemos destacar alguns pontos principais. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, mas ainda assim Deus cuidou dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza, embora estivesse fora da aliança. Então Ismael foi abençoado com uma grande descendência, que inclusive também foi organizada numa estrutura tribal de 12 clãs, assim como os descendentes de Isaac. O caráter de Ismael também foi descrito por Deus de modo a enfatizar a vida nômade de sua descendência e a oposição que seu povo faria aos filhos da aliança. Inclusive, com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos Midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura, de modo que, em várias passagens bíblicas, os Ismaelitas e os Midianitas são basicamente o mesmo povo. E atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. E finalmente, de uma forma mais ampla, a história de Ismael na Bíblia vai muito além de uma biografia pessoal. Sua história, em contraste com a história de Isaac, revela muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção. Ismael foi o nascimento natural do relacionamento de duas pessoas férteis, Abraão e Agar. Isaac, por outro lado, foi o nascimento sobrenatural que revelou o grande poder de Deus que fez com que uma mulher estéreo de 90 anos de idade gerasse um filho. E isso ajuda a explicar a citação indireta de Ismael por Paulo no Novo Testamento, colocando-o como uma figura daquele que nascerá segundo a carne em contraste com aquele que nasceu segundo o Espírito.